É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao DET Dinheiro Digital versão podcast, eu sou o Rodrigo Digital e lembrando a todos também que você tem a possibilidade de baixar o áudio das nossas conversas no site do SoundCloud e colocar no seu celular, no seu laptop, no seu tablet e escutar aí no trabalho ou no caminho do trabalho onde seja lá onde você estiver, tá ok? No programa de hoje aqui vamos estar continuando nossa conversa com o Peterson de Melo do site Mamute Cryptocurrency Collector e vamos estar conversando hoje sobre esses altcoins que estão surgindo cada dia um novo, beleza Peterson? Beleza, vamos aí Vamos lá Peterson, estava olhando aqui no seu site cara, você conversa de umas moedas literalmente assim bem novas que eu nunca ouvi falar, por exemplo aqui ó, a Cronicoin, tem uma outra aqui também que eu não conhecia a Curicoin, a Prospercoin, aonde você acha essas moedas e o quanto legítimos são essas moedas novas? Tem que tomar cuidado É, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado Mas é assim, como a minha atividade de coleta é diária aliás, até para completar, tem outras falsites a primeira coisa que eu procuro numa criptomoeda é se ela tem uma falsite e na procura eu acabo trombando com essas criptomoedas e depois comecei a fazer vídeo no YouTube, daí sim que eu comecei a caçar daí eu pensei, pô, todo mundo fala das, tem as top 10 e essas montoeiras de pequenininha que na verdade elas tem um mercado elas tem uma exchange, só que elas são baratas às vezes o preço, muitas elas, o projeto que vamos dizer que agrega elas elas somente estão em cima da comunidade mas na verdade são moedas assim com moeda script né, elas tem carteira elas tem uma estrutura de criptomoeda básica mas assim, vamos dizer se é um projeto para longo prazo eu não arriscaria Ninguém sabe, né? É, então mas numa abordagem, assim, vamos dizer de meses ou até de anos, tem umas que ficaram com preço baixo aí por 3, 4 anos que vão dizer que melhoraram muito preço, sobreviveram, continuaram presentes no mercado tudo só que daí a abordagem para essas pequenininhas eu tenho, eu chamo de chifrim tá, eu chamava até de latinha chama de o que? latinha tá, porque eu fazia alusão se o ouro é bitcoin ou se o bitcoin é o ouro essas pequenininhas aí elas são equivalentes tipo uma latinha de alumínio assim, elas tem o valor delas só que daí você precisa de muito volume boa, boa são as criptomerdas latinhas lá no ou americano ou pessoal de língua inglesa costuma chamar as coitadinhas de shitcoin os shitcoin é assim que eu chamo que são as criptomerdas que a gente chama aqui de criptomerdas eu tô vendo umas aqui que eu tô até assustado tem aqui, ó panda coin nevacoin orbitcoin guncoin tagcoin inflationcoin miriadecoin estorgecoin é, não mas tem umas dessas que você falou tem umas que estão aí mais ou menos, né mas tem umas que elas são bem chifrim mesmo bem latinha não, elas são vão dizer que elas só são mal compreendidas elas só são mal compreendidas mas é assim realmente tem os projetos quando fala criptomoeda scan às vezes é apontado algumas que eu acho que é injustiça porque pra mim o scan é aquilo que já é feito pra ser uma fraude entendeu esse é o meu entendimento agora assim falando existe projeto ruim ele não mas assim estrutura de criptomoeda ele tem ele vai ter a carteira só que ele né tem você tem ideia tem criptomoeda que tá até sem equipe de desenvolvimento e às vezes dois passa um ano dois anos e tá só no sabor do mercado por quê? porque tem a parte da adoção em alguma alguma comunidade que mantém elas eu tava vendo eu tava vendo num twitter aí há uns tempos atrás que tem um site na verdade onde você vai lá faz o cadastro e você cria sua própria moeda como se fosse um formulário e eles usam blockchain lá baseado na do itiro copiam e clonam tudo que for possível das linhas de códigos e você faz a sua própria moeda eu esqueci o nome do site agora é eu eu também já ouvi falar só que não eu não não sei o nome dele mas é quando o Satoshi Nakamoto fez o bitcoin pode ver que ele fez um código aberto e ele tipo acho que a ideia dele de deixar o código do bitcoin aberto era justamente o bitcoin não ser a única criptomoeda entendeu porque pra criar mesmo esse universo de criptomoeda nascendo morrendo outras em estado zumbi que ficam até sem tem umas que estão no mercado que nem eu te falei cara as vezes tem que pegar um cara da comunidade que entende do assunto acaba pegando a rédea e retomando o projeto pelo menos pra carteira ficar atualizada tudo então elas tem o seu valor de mercado tudo isso aqui a abordagem você vai fazer um holder de algumas do top 50 até as vezes dá pra fazer tá mas tem muitos que realmente fica complicado você juntar ou botar muito capital ali mas elas podem ser aproveitadas é uma fonte de recurso o pessoal tem que tomar muito cuidado então mesmo em investir dinheiro alto se for colocar ali como se fosse gastar um dinheiro num cassino num bingo pra brincar põe ali 50 reais ali 100 reais e pode se divertir né é é não nem comprometimento porque na verdade o comprometimento num capital desse nem na se a pessoa não pode comprometer às vezes nem nas top é aconselhável né tanto que o pessoal que vai falar do bitcoin fala você pega uma quantidade x que seja pequena tudo e vai investindo aos poucos só que o problema é que as scan as que querem passar a perna elas tem é só ver ou mesmo você lembra da história dos PTCs lá que eles falavam ó fique rico só apenas dando um clique porque quando a propaganda é muito exagerada e fora do normal você é correndo cara ninguém vai ficar rico não se fica rico com Faust a parte da coleta que eu faço que comecei em 2015 na verdade eu me dediquei muito que nem eu falei eu pego eu tenho um horário só que hoje em dia o meu horário é um pouco menor porque agora eu também tenho a parte educacional tudo porque agora eu abracei as criptomoedas tenho muito o que aprender certo a Faust ela faz parte só que porque que nem eu falei a minha atividade se o cara pergunta cara uma vez perguntado pra mim eu falo não eu não tenho vergonha eu falo eu sou coletor de criptomoedas daí o cara fica olhando porque primeiro muito não sabe nem o que é criptomoedas verdade verdade né então daí quem que reconhece isso quem reconhece isso sou eu mesmo o Mamute foi eu que inventei só que o início delas a Faust que nem eu falei já num vídeo a Faust é quase que nem uma arte é uma fonte de captação menor hoje em dia tem Faust que você vai pega a sua fração vai lá pra sua carteira ou acumula um pouquinho principalmente nas micro wallets que tem tá é a Faust Hub é a Faust System tudo tem jeito de trabalhar com Faust que é bem mais fácil tá tem alguns PTCs ainda que mas o PTC eu deixo de lado porque a Faust é mais simples o processo é chegar faz o capture põe endereço claim e sai é isso só que é querer ficar rico com Faust e alguém dizer olha essa Faust aqui você vai ficar milionário errado não vai a Faust se for querer fazer um grande acumular um grande capital com Faust é penoso cara só que elas são assim pra quem pra minha atividade elas são importantes porque elas foram a ignição é uma coisa que eu não falei no podcast anterior que é o que eu tô fazendo agora eu não investi um centavo externo muito bom o capital tá eu tô montando o capital dentro do ambiente das criptomoedas e o que já aconteceu é desse capital que eu tô acumulando eu fazer pequenas compras vamos dizer com real pra aprender a converter tudo que eu fiz experimental e até alguns reparos que eu fiz na máquina aí no começo do ano foi com capital que eu fiz de toda a composição de atividades que fazem a parte as fósseps a mineração e também a parte do swing trade eu não me sinto muito à vontade de dizer que eu sou um trader eu sou um coletor mas a atividade de trade faz parte da minha atividade que por sinal ajudou bastante muito legal eu tô vendo aqui também temos aqui tem o bunny coin o leon coin o chess coin aqui mas eu achei uma moeda aqui que essa daqui vai ter um futuro excelente que é o martx coin que é a moeda do marciano que é um desenvolvedor brasileiro inclusive essa moeda é excelente pois é eu tenho que ir lá na comunidade falar com o marciano então a martx coin é interessante a história que eu tenho com ela eu ouvia falar foi no ano passado ainda eu ficava assim pensando tem o trade em tudo não tem algum lugar que eu deposite e receba um pouquinho semelhante como se fosse os juros de uma poupança daí eu ouvi que a martx coin tinha um sistema chamado carteira pós que na verdade é o prof of stake a prova de participação é simplesmente dependendo da criptomoeda você tem um saldo x no caso da martx coin é 5 mxt pro pós e daí com o tempo com o tempo e conforme o volume que você tem de saldo da carteira você vai recebendo um percentual que na verdade fica muito semelhante a um tipo de mineração então pra quem quer rodar uma criptomoeda é interessante porque fica lá o dinheiro tá parado na carteira mas tá rendendo alguma coisa então nos vídeos que eu mostro tem muitas outras criptomoedas também com o sistema de pós só que o sistema de pós eu fiquei começando a conhecer pela martx coin foi o ano passado muito legal doutor mamute muito obrigado por mais um podcast super interessante pessoal lembrando que o canal dele é o mamute cryptocurrency collector lá no youtube tem bastante vídeo legal tem bastante altcoin shitcoin latinha coin também né pessoal eu vou dar uma ideia pra você acho que você tinha que lançar o seu próprio coin chamado latinha coin ou mamute coin sei lá uma curiosidade sobre shitcoin cara a primeira vez que eu vi o termo shitcoin sabe qual a primeira coisa que eu perguntei o que eu achava que era uma criptomoeda mesmo e ainda fui procurar falso acontece 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 muito legal então vamos voltar então no próximo programa aqui peterson mais uma vez muito obrigado e até a próxima até a próxima tchau tchau você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo seguindo e também compartilhando os nossos vídeos siga a dash dinheiro digital também no facebook twitter instagram o nosso podcast no soundcloud e também no steam it temos um grupo no telegram e também no whatsapp a descrição está no link abaixo você também pode apoiar o canal dash dinheiro digital financeiramente usando o código qr no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página mais uma vez eu sou o rodrigo digital muito obrigado até a próxima tchau